Gente, eu marquei muitos encontros hoje. Eu marquei um encontro com lofers, um com geleia e um com gui. Porém, eu queria fazer desse encontro romântico com esses crushs, algo bem legal, bem diferente. Então, eu decidi dar uma inovada. É, eu podia escolher entre um deles pra dar um beijo. Porém, eu acho que eu podia dar um beijo em todos. Então, eu achei a dica perfeita que dá pra fazer. Quer ver? Ó, vou cair aqui. E eu vou montar um negócio bem legal pra vocês. Olha isso aqui. Eu peguei um baú e coloquei, ó, beijo na mão, beijo de esquimóquia com o nariz e beijo na bochecha. Peguei aqui um liberador e umas moldurinhas aqui pra montar. E eu vou montar... Faltou um botão. Onde que eu vou achar um botão? Eu vou pegar aqui um criativo e vamos fingir que nada aconteceu. Botão pego. Então, bora agora montar mesmo. Ó, o liberador vai ficar aqui. Vai ficar os três papéis. E agora eu só vou colocar a moldura na frente pra ficar bonitinho. O coração pra ficar mais fofinho ainda, né? Olha, fala se não ficou a coisa mais fofinha do mundo. Ficou com essa balinha. O primeiro encontro vai ser com o López. Então, o primeiro beijo que sair vai ser o beijo que eu vou dar no López. A gente marcou ali no restaurante, né? Pra gente se encontrar naquele restaurante ali da frente, ó, daqui de casa. É um restaurante bem gostoso. Eu tô vendo ele dar aqui, gente. Olha lá, a cabeça loira dele. Então, bora ver o que que vai ser, gente. Eu tô nervosa. Eu fico muito nervosa com essas coisas de sorteio, mas vai dar certo. Cadê o botão? Aí, um, dois, três e... Tô nervosa, tô nervosa. Beijo na mão. Nossa, um López é beijo na mão. Nem pra ser bochecha. Beijo na bochecha, por favor, beijo, né? Mas tudo bem. Então, bora lá. Antes de tudo, já tô meio meu banho, né? Nossa, pior que eu tô de biquíni. Biquíni, eu vou na praia com o Guia Tarde e já tô de biquíni. Mas não tem problema não. Vamos andar de biquíni na rua mesmo não sendo muito legal, né? Então, bora lá. Eu não acredito que eu vou ter que dar um beijo na mão do López. É brincadeira, gente. Nossa, eu gosto muito dessa cidade, gente. Ela é muito grande e ela é muito bonita. A maioria dos vídeos são feitos aqui porque é a cidade que eu moro, né, agora. Nossa, eu tô nervosa. López! Ah, ele tá ali. López, tá aí? Fala comigo. Tudo bem? Tudo bem? Então, López, como a gente marcou esse encontro aqui super especial, romântico, I love you, né? Eu tive uma ideia. Eu não posso falar com o López porque eu tenho três encontros hoje, né? Eu tenho que pensar que ele é único. E aí eu fiz um sorteio de qual beijo que eu poderia te dar. É. Não, na boca não, López. Na boca não. E aí o sorteio me deu um beijo na mão. Então, né, dá sua mãozinha aqui. Não, López... Ih, o López tá muito saudinho. Um beijo na boca que parece. Eu ainda sei colocar, mas é que não caia no López, né? Eu nem queria beijar os meus meninos. Mas, López, agora a gente pode levar... Cadê a cadeira? Eu queria comer. Tô com fome. Hum, que pizza gostosa. Hum, você não vai comer não, menina? Vai ficar olhando? É, não pode demorar muito não. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar bastante. Hoje é um dia muito corrido. Hum, muito corrido. É, então deixa eu comer rápido aqui. Aí, tô bem alimentada, com a barriguinha cheia. E queria muito te agradecer. Eu vou te dar outro beijo na mão, ó. Obrigada, tá? Eu tenho que... Tchau, tchau, tchau. Eu já tô... Tô bem atrasada, gente, pro próximo encontro. Eu tenho que voltar lá em casa pra poder ver como vai ser. O próximo encontro agora vai ser com o Gui. O terceiro vai ser com a geleia lá na fila. O que o Gui vai ser na praia. E eu quero só ver. Tô nervosa. Porque tem o beijo de esquimó, que é com o nariz. E tem o beijo de... Puxa, acho que acabou também. É meio perna-boca também. Tô um pouco ansiosa. Então, com o Gui... Eu vou até já jogar esse papelzinho aqui ali no meio. Pra não me confundir. Tchau, papel. Agora vamos ver Gui. Beijo de esquimó. Gente, o Gui já ficou com geleia. Então, vamos lá pra pra praia. Porque eu vou dar um beijo de esquimó no Gui. Geleia! Ai, cadê esse menino? Faz três horas que eu cheguei. Não acho ele. Tava lá na praia. Ai, o geleia foi. Não, era pra ser o Gui. E agora já foi. Então, o geleia vai ser beijinho de esquimó. Eu não tenho culpa. O Gui vai ser na vila. Eu que confundi os contatinhos. É muito crush. Eu fico perdida. Cadê o geleia? Ele é todo colorido. Como que eu não tô achando esse menino, gente? Cadê esse menino? Ele estava por aqui. Oi! Acho que o geleia foi embora, hein? Cadê ele? É. Acho que eu vou ficar na praia mesmo. Ué! Mas não era o geleia? Ai, é o Gui. Oi! O Gui, eu achei que eu tinha... Tô perdida. Eu achei que era o geleia. Não! Não marquei quanto que o geleia... Não! Eu nunca, nunca. Então, ó. Eu trouxe aqui, ó. Pra gente aproveitar a praia. Olha que delícia. Olha que vida boa, Gui. Aproveita. Aproveita que a gente tá na praia, no resort, né? Muito beleza. Mas, Gui, deixa eu te falar. Eu tava pensando, assim, pra ser muito legal. É... Como a gente tá num encontro, assim, muito romântico, muito fofo, né? Seria de amor. É... Eu sorteei com o beijo, eu vou te dar. Na boca, não, né? Gui. E aí, é outro também, querido dito. Então, o sorteio eu fiz. E saiu pra você o beijo de Esquimó. Que é com o narizinho. Então, vem aqui. Isso aqui é o beijinho de Esquimó. Gostou? Não gostou? Ah, não posso fazer nada. Se você não gostou, não gostou, né? Quem que sou eu pra falar alguma coisa, né? Mas esse foi o seu beijo, tá bom? E agora eu tenho que ir embora. Ah, não posso ficar o dia inteiro. Tem muita coisa pra resolver. Não pode saber que eu tenho outro encontro. Então, muito obrigada. Tchau, Gui. Agora, quem que eu tenho que comprar mesmo? Eu tenho que voltar pra casa pra fazer um sorteio. Ah, não. Nem precisa sortear. É o Geleia. E o Geleia vai receber um belo beijo na bochecha. Ih, eu cheguei muito tarde. O Geleia me chamou pra fazer mineração. E eu não vou minerar, não. Porque já tá ficando de noite. Vai ficar perigoso. Mas falando em Geleia. Então, vai ser o último beijo. O último tipo de beijo que eu vou dar hoje no Minecraft. E vai ser no Geleia, gente. É, o López não vai gostar muito, não. Porque o Geleia saiu como beijo na bochecha. Então, bora lá encontrar ele. Ele falou que tava aqui, né, gente? Cadê? Beijo, beijo, beijo. Ali. Olha só quem tá ali. Que legal. Então, vamos lá. Geleia! Oi, tudo bem? Nossa, vai ser um jantar e não ia minerar, moço? É, eu cheguei um pouquinho tarde. Desculpa, eu cheguei mesmo. Não era a minha intenção. Nossa, é porque também já tá muito noite, né? Nem adianta a gente querer minerar que não dá, não. Não dá, não. Mas então, então, é... Eu fiz um sorteio, Geleia. É porque... Como que eu posso explicar? É... Em quem que eu poderia beijar, né? Não, não. Não é isso, não. Qual beijo que eu poderia te dar? E no sorteio deu beijo na bochecha. Então, eu vou te dar um beijo na bochecha, tá bom? É. Não! Ele me beijou na boca! Não, credo! Era na bochecha! Que menino doido! Nossa, na hora que o Lopes descobri isso, eu tô fritinha. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!